Se você é da noitada, vem que ela vai te receber de braços e copos cheios. Se você não é da noitada e curte o dia, acorda cedo, quer praticar seu esporte, ela vai te receber muito bem também. Além disso, ela foi responsável por dar origem ao nosso atual tricampeão mundial de surf, Gabriel Medina. Gabriel Medina, seu campeão de 2014. Sou o Praia na Areia de hoje, está no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, e aqui é a Praia de Maresias. E a gente quer sugerir uma experiência muito interessante para você aqui em Maresias. Nós estamos do lado direito da praia, você olhando para o mar, lado direito, canto do Moreira. É um lugar maravilhoso. Aqui especificamente nós estamos em cima das pedras e a beleza aqui é impressionante. A gente tem a Mata Atlântica atrás, uma faixa de pedra alta com uma visão muito bacana. E olha a cor desse mar, azul com verde. Aqui é um lugar muito especial para você ter um tempo com você, ou vem com a sua namorada, seu namorado, seus amigos, mas não deixa de conhecer esse lugar. E estando aqui, você também pode conhecer um pouquinho mais do litoral norte de São Paulo. Por exemplo, daqui dá para você ver a próxima praia que é Paúba, depois é em Santiago, não dá para ver. Na sequência, Toque Toque Pequeno, também dá para ver a faixa de areia. Dá para ver as ilhas de Toque Toque Pequeno e Toque Toque Grande. E lá o fundo hoje, especificamente, com a maré mais seca e esse céu azul e limpo, dá para a gente ver o sul de Ilha Bela. Esse lugar é muito bonito e a gente sugere que você venha ver esse pequeno paraíso aqui na belíssima Maresias. E para você saber onde fica a Maresias, muito simples. Ela fica entre Boiçucanga e a praia de Paúba. Se você vier por Boiçucanga, você vai ter que passar a serrinha de Maresias. Toma muito cuidado, tá? Mas vem tranquilo, com atenção. É uma serrinha um pouco chata, tem umas curvas um pouco acentuadas. Vem com calma para você poder aproveitar esse paraíso. Você vai chegar do lado direito, que é chamado Canto do Moreira. E a praia de Maresias, basicamente, ela tem duas divisões. O lado direito, que é um lado mais tranquilo, onde não tem hotéis, pousadas, restaurantes. E o lado esquerdo, na verdade, do meio para o lado esquerdo. Lá você tem muitos hotéis, muitos restaurantes, uma vida noturna muito agitada, bares. Aí ali acaba sendo um pouquinho mais movimentado. Quer uma dica para você ter uma experiência maravilhosa? Anda toda a extensão da praia. Deve dar ali mais ou menos uns 4 quilômetros, 4 quilômetros e um pouquinho. Aí você tem noção de como essa praia é linda. Se você vier até o canto direito, onde nós estamos aqui, tem essa faixa de areia maravilhosa, umas pedras, o cenário aqui é de filme. E para dar uma descansadinha, traz aqui sua água, ou até mesmo uma cervejinha, e fica em algum lugar dessa sombra aqui. Essa é a maravilhosa Maresias. Tem muita gente que fala que Maresias não é a praia da família. Pelo contrário, aqui é sim uma praia familiar. As famílias aqui são muito felizes. O único cuidado que você tem que tomar é com seus filhos, caso a maré esteja um pouco brava. E aí não dá para você deixar seu filho lá dando mole. Tem, às vezes, algumas correntezas aqui, que pode complicar um pouquinho, dar trabalho para o guarda-vida. Aliás, a praia tem bastante guarda-vida, que você pode ficar em segurança. Agora, Maresias indiscutivelmente é a praia do esporte. Então aqui o futebol, o pau quebra. Aqui tem uma rede que tem mais de 25 anos, acho que quase 26 anos. Começou em Santos, aqui em São Paulo, e logo já veio aqui para Maresias. E virou um caldeirão isso aqui, nessa época. Hoje, várias redes ao longo da praia. Você pode fazer seu frescobol, pode jogar seu beat tênis. Agora, se você é do surf, você está no lugar certo. Aqui é o lugar, uma das melhores ondas do Brasil. Não à toa que formou o nosso atual tricampeão. Então, se você gosta de pegar onda, aqui é o lugar. Os caras são muito casca grossa aqui. E Maresias é isso. Perfeita para a noite, perfeita para a família, perfeita para o surf, perfeita para o esporte, perfeita para você. E olha que lugar legal aqui na praia de Maresias. Nós estamos no canto esquerdo da praia, mais conhecido como barra ou barrinha. Dependendo de onde você vier, é o começo da praia ou o final da praia. E aqui é muito legal por quê? Aqui tem muitas opções de esporte. Por exemplo, tem as traves para o futebol de areia. Rapaziada local aqui joga em um determinado horário. Tem uma fita de slackline também. Se você é praticante, o lugar está bem legal. Tem as redes de futebol, tem rede de beat tennis, tem a galera que fica aqui tomando sol com os amigos. Hoje, especificamente, a maré está seca. Então, a faixa de areia está muito grande. E aqui é um espaço muito interessante. É uma faixa de areia bem ampla. Dá para todo mundo praticar seus esportes. E, especificamente, a rapaziada local aqui do futebol. Esses caras são incríveis. Esses caras são nota 10. E todo final de tarde, a rapaziada está jogando aqui também. E uma outra experiência bacana aqui no final da praia é a trilha que vai te deixar em Paúba. É uma experiência bacana e a gente sugere. É uma trilha relativamente curta. Você passa por cima de uma praiazinha também. E no meio da trilha, você tem a vista de maresias de ponta a ponta. O lugar é lindo. Vale muito a pena. Essa é a nossa sugestão para você aproveitar mais a praia de maresias. A praia de maresias é linda. Ela é movimentada. Ela tem noite. Ela tem esporte. Ela tem beleza natural. Ela tem um campeão que saiu daqui. Ela tem surf. Mas além disso, tem gente que faz o negócio acontecer. Essa aqui é a rapaziada do Futebol e Caissara. Está aqui na barra. Está ali na praça. Alguns aqui nasceram. Outros vieram para cá. E todo mundo aqui tem sua importância. A praia de maresias é importante para você. Essa rapaziada é a que faz o negócio acontecer. Sem eles aqui, a praia não tem graça. Essa é a família Futebol e Caissara na praia de maresias. E isso é Sopraia. Boa! É! Boa! 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 Obrigado.